Pegando eu? Pegando a caixa? Pegando Seja bem-vindo ao canal Douglas e PJ Informática E esse vai ser o unboxing mais rápido que você vai ver hoje Tipo locução Vamos fazer a entrega dessa máquina aqui E basicamente é um computador Dell Uma configuração que eu sempre recomendo pra vocês no canal Vamos abrir Vamos abrir Ele veio com Tecladinho Tecladinho dele aí Teclas finas, bacana Ele veio com teclado USB Beleza E veio também com Cabo de força Padrão já, top Mousezinho USB Manuais Não veio CD, só com o manualzinho Ele veio instalado Ubuntu E pra esse cliente aqui ele precisa de Windows Então vai ter que ser formatada a máquina Vamos tirar a caixa de cima É o unboxing que tira Da caixa pra caixa Vamos lá, tirou Opa É 1 e 3 Com 4GB de RAM Olha o tamanzinho dele Na foto eu achei que era muito maior E esse é o modelo Aspirion 3268 Olha aí que bacana O áudio dele de elevar de cima Ele fica assim, de frente, tá vendo? Duas USB 3.0 Um áudio aqui, ó Bacana Que liga Gravador dele é igual gravador de computador De notebook no caso, né? E aqui temos aqui, ó Microfone Ou coisa pra série de som Uma entrada VGA Tem HDMI Tem 4 USB aqui atrás E nenhuma das 4 são 3.0 Os 4 são normais, tá vendo? São azul Plaquinha de rede E já veio com Wi-Fi integrado Entendeu? A entrada de energia é legal Normal mesmo Você liga aqui Ela acende a luz verde E é bem bacana ele Não vou abrir Porque é questão de garantia, né? Mas é um computador bem leve e compacto Na foto quando eu vi É só pra vocês terem uma noção Olha aqui, ó O meu tamanho pra CPU Tá vendo? Ela é muito pequenininha Compacta E é isso Um box desse computador E tem leitor de cartão também aqui Que não foi dito, ó Tem um leitor de cartão aqui Só plugar o cartão Facilita muito a vida E as máquinas dela, né, cara? I3 Com 4GB de RAM E Dell Meu amigo Pode usar à vontade É de boa demais E esse era o unboxing Que eu queria trazer pra você Vou agilizar Porque eu tenho que entregar Essa máquina pra ontem Pro cliente Vamos trabalhar nela aqui E vamos entregar Beleza? Eu te agradeço por ver Esse vídeo até aqui Desse unboxing super rápido Vai ficar mais dois vídeos Na descrição Não se esqueça Se você não foi inscrito Nesse canal Se inscreva Que tem vídeo novo todo dia E a gente se vê na próxima Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON